Vamos agora ao vivo Eu queria começar agradecendo ao Rafael mais uma vez Por ter aceito essa reunião aqui Eu já perturbei tanto o Rafael para aceitar Finalmente ele aceitou Mais uma vez, se alguém tiver alguma pergunta Fica a vontade de levantar a mão e interromper e falar Se você é meio tímido, você pode escrever no chat E a gente leia a pergunta Esse programa a gente sempre organiza nos domingos à noite Nesse horário, domingo à noite aqui na Alemanha Organizado pela Igreja de Língua Portuguesa de Darmstadt Uma igreja pequena, mas com esse problema do Covid Resolveu fazer esse programa E nós temos todas as semanas pessoas que têm conhecimento Em diversas áreas que nos ajudam muito no crescimento espiritual E nós já tivemos sobre, por exemplo, islamismo Um tremendo amigo nosso, que é um tremendo conhecedor do Corão Nos explicou como pregar para muçulmanos Nós já tivemos reuniões sobre a septuaginta Sobre hebraico e sobre evangelismo E hoje nós vamos ter sobre cristãos dentro de Roma Um tema que eu sempre quis que nós pudéssemos discutir agora E graças a Deus o Rafael está aqui hoje para nos ajudar E o Rafael quer começar fazendo uma apresentação Então, Rafael, eu vou colocar aqui os slides Por favor, você comece Basta me dizer próximo e eu passo os slides Muito bem Bem, meus irmãos Tema aí da nossa conversa de hoje Os cristãos em Roma Passado, presente e futuro Iremos falar um pouco sobre a experiência dos cristãos No Império Romano Particularmente os três primeiros séculos Os quatro primeiros séculos, especialmente Iremos fazer algumas reflexões Alguns paralelos com a nossa situação presente E aquilo que nos aguarda no futuro Aqueles que estão inteirados em relação às profecias de Daniel Do Apocalipse sabem muito bem E uma perseguição como nunca houve na história Aguarda os cristãos fiéis no tempo do fim Então essas reflexões têm esse objetivo Não é a história pela história apenas Essa conversa que teremos hoje Tem esse objetivo de nos levar a refletir sobre Como tem sido a nossa vida cristã E aquilo que precisamos mudar A reforma que precisamos fazer Para estarmos prontos para essa grande perseguição Do tempo do fim Bem, a Bíblia é um livro de história Um livro que tem muita história O historiador Mark Bloch Historiador francês Morreu vítima dos nazistas na resistência Ele disse no livro Apologia da História Que o cristianismo é uma religião de historiadores Quando estudamos as profecias Sobretudo as profecias do tempo do fim Nós vemos ali uma antecipação da história Então a profecia é uma antevisão da história Enquanto que a história é o cumprimento das profecias Então nós que entendemos que a melhor linha De interpretação das profecias é a linha historicista Nós que entendemos que as profecias se cumprem ao longo da história Nós temos uma razão especial para estarmos atentos à história Estudarmos, meditarmos na história Rafael, vale salientar que pouquíssimas igrejas ainda seguem esse método historicista Verdade, verdade Até a reforma protestante E pouco depois da reforma protestante A maioria dos protestantes seguiam a linha historicista Mas foram jesuítas que passaram a promover duas linhas de interpretação Que hoje são predominantes A linha preterista e a linha futurista Então os preteristas interpretam as profecias como todas Temos se cumprido no passado Enquanto que os futuristas projetam tudo para o futuro E nós estamos praticamente sozinhos atualmente Seguindo essa linha historicista de interpretação das escrituras Bem, lá no livro de Romanos Romanos capítulo 15 No verso 4 Nós lemos o seguinte Você destaque sua Bíblia e pode acompanhar essa leitura Pois tudo quanto outrora foi escrito Para o nosso ensino foi escrito A fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras Tenhamos esperança A razão de muitos cristãos hoje viverem desanimados A razão de haver tanta apostasia hoje Dentro de vários outros problemas Heresias, dissidências Tem relação com a falta de estudo das escrituras Mas do passado como todas as experiências do passado A história é um alento para todos aqueles que buscam Então nos fatos que ocorreram Então uma inspiração para o presente O Napoleão Bonaparte Que tinha a história como uma das duas disciplinas prediletas Era matemática e história As duas disciplinas prediletas dele No testamento político Ele deixou registrado o seguinte Meu filho deve ler muita história E meditar sobre ela É a única filosofia verdadeira Então esse foi o Napoleão Então que possamos valorizar mais O estudo da história Bem, pode passar, Evelino Vamos então entrar no nosso tema propriamente dito Bem, nós vamos começar Pensando no berço ali do cristianismo Nas origens do cristianismo Nas origens judaicas do cristianismo Nós temos aí um mapa da Palestina sobre Herodes E nós sabemos que os judeus Já antes mesmo da destruição do templo Por Nabucodonosor II Muitos judeus já viviam na dispersão Já viviam fora da Judéia Quando chegamos ao período Em que Roma passou a controlar a Judéia Isso por volta de 63 antes de Cristo Foi com Pompeu Entre 5 e 7 milhões de judeus Viviam fora da Palestina Então a identidade judaica Sempre foi formada por essa combinação De judeus vivendo na diáspora Vivendo fora da Terra Santa E os judeus que viviam na Terra Santa Havia comunidades judaicas em Roma Corinto, Antioquia E principalmente em Alexandria Alexandria do Egito Cidade fundada por Alexandre o Grande Que tinha por objetivo Difundir a cultura helenística Foi lá que ocorreu, por exemplo A tradução da Bíblia hebraica para o grego A origem da Septuaginta Que foi tema de estudo de vocês No domingo passado Estava passando mal Mas eu sei que vocês estudaram bem esse tema Exato Bem Os romanos Onde eles chegavam Os territórios que eles controlavam Eles tinham a prática de Primeiro, identificar a elite Daquele povo E procuravam atrair essa elite ao seu lado Concedendo, por exemplo O direito de cidadania A outra prática Era identificar a religião mais antiga Daquele povo Daquela cultura Daquela região E essa religião Passava a receber um status especial De religiolícita Veja como que o latim É o nosso idioma A última flor do lácio Dá para inferir várias palavras Várias expressões do latim A religião lícita A religião que os romanos consideravam Então Adequada E que era oficial Ali daquele povo Então o judaísmo Tinha esse status De religiolícita Na Palestina E os bairros judaicos As comunidades judaicas Da diáspora Também tinham esse status Nesse sentido Os judeus No período imperial Quando começa a era imperial A partir de 27 a.C. Eles não precisavam Orar ao imperador Como os demais povos faziam E isso significava Principalmente Um sinal de lealdade Política Os romanos Não esperavam Exatamente Que as pessoas Acreditassem Que o imperador Era um deus Não Eles esperavam Apenas os sinais Exteriores De lealdade De devoção E eles não Diferenciavam A religião deles Que era uma religião Cívica Além de tudo Da lealdade Política Então Todos os povos Tinham que Sacrificar Ao imperador Isso Era esperado Então Dos povos Aqueles Que se recusavam Eram considerados Então Potenciais Rebeldes Dissidentes Mas os judeus Devido às Particularidades Da religião Devido ao monoteísmo Eles estavam Então Liberados Dessa obrigação O que eles Precisavam Fazer Era apenas Orar Pelo imperador Então Eles não Precisavam Orar Ao imperador Eles oravam Pelo imperador Eles sacrificavam Pelo imperador Então Lá no templo Em Jerusalém Eles faziam Sacrifícios Pela saúde Do imperador Pela Pela dinastia Do imperador Enfim Para que tudo O corresse bem No império E isso Obviamente Não feria A consciência Dos judeus Os judeus Também Estavam Liberados Do serviço Militar Eles não Precisavam Prestar o serviço Militar Porque havia Uma série De questões No exército O exército Era uma instituição Importante No processo De conquista Mas também No processo De manutenção Da ordem E no processo De romanização Dos territórios Que eram conquistados Então nesse sentido O paganismo O politeísmo Era muito intenso No exército Práticas de sacrifícios Rituais E isso Obviamente Incomodava os judeus Por isso que eles Eram liberados Eles não tinham A obrigação De prestar serviços No exército Eles também tinham Outros privilégios Por exemplo De se reunirem Nas suas sinagogas De serem regidos Pela Pela sua Legislação Em matéria Religiosa Eles Pagavam Imposto Próprio De duas dracmas Para a manutenção Do templo Em Jerusalém Então eles tinham Esses privilégios Certo? Bem A população Que vivia Na Palestina Girava em torno De um A um milhão E meio De habitantes Então veja Antes Bem antes Da destruição Do templo No ano 70 A comunidade Da diáspora Era bem maior Do que a comunidade Que vivia Na própria Palestina Sendo que Quando falamos Na Palestina Estamos falando De todos Esses territórios Aí E vários Deles Já contavam Com a população Muito miscigenada Era o caso Por exemplo De Samaria Toda a região Da Samaria A Samaria Correspondia Grosso modo Aos territórios Das antigas Dez tribos O reino De Israel Que havia sido Conquistado Pelos assírios Em 722 Antes de Cristo E os assírios Mesmo promoveram Ali a miscigenação De modo Que os samaritanos Tinha uma religião Misturada Misturava aspectos Do judaísmo Com aspectos De religiões Pagãs E por isso A rixa Entre os judeus E os samaritanos Nos tempos De Jesus Como nós Bem sabemos Na Galiléia Viviam também Vários povos Judeus Itureanos Assírios Babilônias Enfim Só que As pesquisas Atuais Mostram Que os judeus Lá da Galiléia Preservavam Em boa medida O A ortodoxia judaica Por assim dizer Eram judeus Zelosos Nas suas práticas E isso Os colocava Em pé de igualdade Com os judeus Na prática religiosa Embora os judeus Da judéia Tivessem Obviamente Preconceito Em relação Os galileus Isso a gente Encontra Nos evangelhos Por exemplo Bem Quando Jesus Nasceu A bíblia Se refere Ao período Como a plenitude Dos tempos O imperador Otávio Havia Colocado Um ponto final Nas guerras Civis Nas guerras De conquista Então Era muito fácil Circular Pela bacia Do Mediterrâneo As oportunidades De negócio Eram muito Boas As oportunidades De espalhar Ideias Eram Muito boas Também Por isso A plenitude Dos tempos Porém A palestina Vivia Ali Um caldeirão Era uma panela De pressão Realmente É devido A alguns fatores Como por exemplo A falta De habilidade Dos asmoneus Que eram Quem governava A região A helenização Crescente Da palestina É importante Lembrarmos Se voltarmos Ainda antes Lá no período Do império Selêucida Com o antigo Quarto Epifânio Que houve Uma grande Revolta Na judéia Devido A tensões Relacionadas Ao judaísmo E O helenismo O antigo Quarto Epifânio Tentou impor O helenismo Os aspectos Da cultura Helenística Da religiosidade Grega Enfim Ele tentou impor E isso Provocou uma revolta Que foi a revolta Dos macabeus No período De Cristo Essa tensão Não havia Sido superada Ainda Principalmente Elementos Das elites Judaicas Se sentiam Muito atraídos Pelo Helenismo Isso Influenciou Por exemplo Saduceus Que eram Aqueles Que não Acreditavam Na ressurreição Por exemplo Nos tempos De Cristo Havia Também O problema Da Integração Da judéia Dentro Do império Romano A presença Só a presença De tropas Romanas De legiões Em território Judeu Já era Por si só Um motivo De tensão Os romanos Nos seus Estandartes Lá tinham Símbolos Pagãos Alguns eram Animais Imundos Inclusive E isso Por si só Já incomodava Muito o judeu O fato O fato De terem Uma potência Estrangeira Dominando A região O fato De terem Que pagar Alguns Impostos Isso Incomodava Muito O judeu Além dos Impostos Havia Até Algumas Obrigações Lembre Daquela Questão Da milha O soldado Romano Poderia Obrigar Um judeu A carregar A sua Bagagem Por uma Milha E aí Quando Jesus Foi falar Sobre Essa questão Ele falou Olha Se alguém te obrigar A ir com ele Uma milha Vá com ele Duas milhas Mas eram Situações Humilhantes Para um judeu Principalmente Eles Que se lembravam Todos os anos Da vitória Dos macabeus Sobre Os selêucidas Existe Uma festa Judaica Que é Chanukah Ou Hanukah Geralmente Coincide Com os últimos Dias do ano Às vezes Coincide Com o Natal Inclusive Então Os judeus Sempre ali Se lembrando Da sua vitória Sobre os Selêucidas Na época Dos macabeus E vendo Essa situação De sujeição Em relação A os romanos Então Tudo isso Todas essas Questões Contribuíam Bastante Para A expectativa Em torno Do messias E Circulavam Inclusive Vários Indivíduos Que Operavam Milagres Ou Supostamente Operavam Milagres De vez Ou Outra Se levantavam Contra os romanos Enfim Então Esse era o Contexto Quando Jesus Nasceu Bem Um pouco Antes do Nascimento De Cristo Como vocês Bem sabem Nasceu O João Batista E o João Batista Foi um precursor De Jesus O Rivelino Pode passar O próximo slide Agora O João Batista Então Ele Preparou Os corações Ali As pessoas Para O messias Que viria E Boa parte Das questões Que Vamos Tratar Hoje Aqui Sobre os Cristãos Dos primeiros Séculos Diz respeito As relações Deles Com As autoridades Com o Estado Romano E o João Batista Que pregava No deserto Tinha uma vida Simples Ali Era vegetariano Alguns detalhes Interessantes Acredita-se que ele Pode ter integrado A seita Dos essênios Que era uma espécie De eremitas Viviam Retirados Se lavando Constantemente A ideia Da imersão Do batismo Enfim Se purificando João Batista Pode ter pertencido A seita Dos essênios Mas é interessante Que num dado Momento Soldados Foram Ouvir A pregação Dele E o conselho De João Batista Foi esse daí A ninguém Trateis mal Nem defraudeis E contentai-vos Com o vosso Soldo Isso daí É muito Significativo Por quê? Em momento Algum Ele Fala Para os soldados Se desligarem Do exército Eles não Precisavam Desertar Não precisavam Pedir Baixo Apenas Ter um comportamento Ético Como nós Definiríamos Não vão maltratar Ninguém Não vão Fazer nenhum Motim Por causa Do soldo Do salário Baixo Enfim Não vão praticar Nenhuma violência E está tudo certo Então Alguns cristãos Primitivos Depois Teriam dúvidas Em relação A questão Do serviço Militar E Esse conselho De João Batista Era lembrado Também Como é lembrado Até hoje Quando alguns cristãos Se deparam Com esse dilema Do serviço Militar Bem Mais adiante Nós voltamos A questão Do serviço Militar Pode passar Rivelino Bem Creio que Todos Estão Bem Inteirados Sobre a Mensagem De Jesus Jesus Que Importante Destacar Era um Judeu Assim como Todos os Seus Discípulos Cresceu Na cultura Judaica Veio Pregar Para os Judeus Mas Ele era Um Judeu Reformista Criticou Várias Posturas Da época Práticas Dos fariseus Principalmente Embora Ele tivesse Pontos De contato Com os fariseus Também Nenhum Momento Pregou Que a lei Não deveria Ser cumprida Pelo contrário Ele falou A vossa Justiça Falou para os discípulos A vossa Justiça Deve aceder A dos fariseus E ele foi Muito enfático Nisso Até que O céu e a terra Se passe Nenhum Jota Nenhum tio Se omitirá Da lei Ele era muito Zeloso No cumprimento Da lei Quando ele Curava Leprosos Por exemplo Ele orientava Olha Vão lá Se mostrar O sacerdote Cumprir A lei De Moisés E em vários Aspectos Ele até Aprofundou O sentido Da lei Quando ele Falou Por exemplo Contra O divórcio Que Moisés Autorizava Era apenas Dar a carta De divórcio Tudo bem Ele falou O que Deus Uniu Não separe O homem Pregava Muito o amor Aquilo que Os religiosos Mais zelosos Da época dele Haviam se esquecido E num dado momento Ele foi questionado Sobre A questão Do pagamento De tributo A César Ao imperador E esse texto É muito significativo Um dos textos Certamente Mais conhecidos Das palavras De Jesus Daí a César O que é de César E a Deus O que é de Deus Mostrou lá A moeda A inscrição Lá do imperador Falou Bem Vocês tem que Cumprir O seu papel Como Cidadãos Do reino De Deus E também Como cidadãos Aqui deste reino Certo Depois No final No final Do ministério De Cristo Pode passar Quando ele Então estava lá Perante Pilatos Certo Ele reafirmou Essa questão De que Ele não Pretendia Obviamente Promover Nenhuma revolução Se envolver Com as questões Políticas E ele disse Olha O meu reino Não é deste mundo Se o meu reino Fosse deste mundo Pelejariam Os meus servos Para que eu não Fosse entregue Aos judeus Mas agora O meu reino Não é daqui Então ele deixou Claro isso Enquanto ele Ele viveu Nessa terra Pode passar Esse comentário Aqui É um comentário Que eu aprecio Muito Um comentário De Ellen G. White Está no livro Desejado De todas as nações O governo Sobre que Jesus Viveu Era corrupto E opressivo Clamavam De todo lado Os abusos Extorções Intolerância E abusiva Crueldade Não obstante O Salvador Tentou Não tentou Nenhuma reforma Civil Não atacou Nenhum abuso Nacional Nem condenou Os inimigos Da nação Não interferiu Com a autoridade Nem com a administração Dos que se achavam No poder Pode passar Aquele que foi O nosso exemplo Conservou-se Afastado Dos governos Terrestres Não porque Fosse indiferente As misérias Do homem Mas porque o remédio Não residia Em medidas Meramente humanas E externas Para ser eficiente A cura deve atingir O próprio homem Individualmente E regenerar O coração Então vejam Os problemas Eram muitos Crueldades Extorções Impostos pesados Humilhações Mas Jesus Absolutamente Não se envolveu Com os poderes Não tentou Nenhuma reforma Civil Se manteve Completamente Afastado Não fez denúncias Contra aquilo Que estava ocorrendo Por quê? Porque ele entendia Que a cura A solução Para as mazelas Deste mundo Passam pela Conversão Do indivíduo Pela mudança Do coração Sem isso Qualquer Tentativa De mudar O curso Dos acontecimentos A política Tudo isso Será inútil Pode passar Se alguém Quiser fazer Algum comentário Qualquer comentário Pode ficar à vontade Olha O apóstolo João No seu evangelho Ele declarou Que apesar de tudo Alguns dos principais Fariseus Aceitaram a mensagem De Cristo Porém Não declararam Não assumiram A posição Ao lado De Jesus Porque temiam Ser expulsos Da sinagoga Então acabaram Se acovardando Vamos dizer assim Não seguiram Ali a sua consciência Por medo De perderem O status De serem ali Discriminados Pelos líderes Judeus Enfim E aí No momento Da crucifixão De Cristo O centurião Que ali estava Ele Se converteu Isso está lá Em Marcos O centurião Que estava lá Declarou Verdadeiramente Esse homem Era o filho De Deus Certo Bem Pode passar Nós sabemos Que No primeiro momento A mensagem Era pregada Apenas para os judeus Provável Que Alguns outros Gentios Tenham se interessado Tenham aceitado A mensagem De Jesus De Nazaré Porém Não era o foco Dos apóstolos Ali espalharem Ainda Essa mensagem Até que no ano Trinta e quatro Depois de Cristo Ocorreu o apedrejamento De Estevam E logo a seguir Então essa mensagem A mensagem dos evangelhos A mensagem de Jesus Começou a ser pregada Para os gentios Pode passar O apóstolo Pedro Teve uma visão Inclusive Que está relatada No livro de Atos Que é mal interpretada Por muitas pessoas A visão Do lençol Repleto Lá de animais E mundos E aí Teria sido dito A ele Olha Levanta Te mata E come A mensagem Resumidamente Era que ele Deveria Pregar Para os gentios Ele não deveria Considerar os gentios Imundos Se afastar Dos gentios Deveria então Pregar intensamente Essa mensagem Foi aí que ele foi A Cornélio Um outro centurião Um outro integrante Da estrutura estatal Romana E a mensagem Então aí Começa a ser pregada Nós sabemos Que o grande pregador O grande missionário Dos gentios Foi o apóstolo Paulo Aquele que estava lá No apedrejamento De Estêvão Guardando lá As cúnicas Daqueles que estavam Jogando as pedras Em Estêvão Pode passar Ao próximo slide O apóstolo Paulo Então ele teve A oportunidade De pregar Para gentios Para romanos Testemunhar Para as autoridades Do império Era um homem Extremamente culto Havia aprendido Aos pés De Gamaliel Um poliglota Enfim Um indivíduo Que Deus inspirou A escrever Quase a metade Do novo testamento E o apóstolo Paulo Se valia Da sua condição De cidadão romano Foi nesse sentido Que ao ser perseguido Pelos seus compatriotas Pelos judeus E ao perceber Que não teria Um julgamento justo Por eles Ele então apelou A César Ou seja Ele apelou Ao imperador Todo cidadão romano Desde os tempos Da república Possuíam Esse direito Do provoco Ou seja De apelar As autoridades Em face A alguma injustiça Direito então De recorrer De um julgamento Considerado injusto Então ele esperava Ser julgado De uma forma justa Pelo imperador Só que Coincidiu O fato Ele estava Em Roma Quando ocorreu Um grande incêndio Um incêndio Lá no reinado De Nero Até hoje Os historiadores Não sabem Não é possível Afirmar Quem provocou Esse incêndio Apesar de que Muitos Naquele momento Passaram a acusar O próprio Nero Mas não há Evidências Não há provas De que o Nero Tem incendiado A cidade de Roma Pode ter sido Um mero acidente Havia Muitas casas De madeira Muito material Que poderia Ser incendiário E as pessoas Circulavam com tochas Então Pode ter sido Um acidente O fato Que Nero Para desviar A atenção De si próprio Ele passou A acusar Os cristãos Né Os seguidores De Jesus Cristo De Jesus De Nazaré Certo Bem Qual era O status Do cristianismo Neste momento O cristianismo Era considerado Um ramo Do judaísmo Era um ramo Heterodoxo Um ramo Herético Do judaísmo Certo Veja Paulo Era um judeu Então Ele tinha Livre trânsito Pelas sinagogas Quando ele chegava Numa cidade Procurava primeiro A sinagoga E ia pregar Lá na sinagoga Depois que ele ia Para os gentios Pregar Enfim Então Não se diferenciava Muito bem Nos primeiros tempos Ali O judaísmo Do cristianismo Né O cristianismo Que inicialmente Falavam seguidores Do caminho Né O caminho E depois surgiu Em Antioquia O nome de cristãos Que era um nome Pejorativo Né São seguidores Daquele que se diz Cristo Cristo é a tradução Grega Do termo Machiá É um termo Do hebraico Messias Que nós traduzimos Então no grego Crestos É Cristo Certo Os cristãos Então seguidores De Cristo Foi a partir Do incêndio De Roma E com essa Primeira Perseguição Promovida Pelas autoridades Romanas Da qual nós Temos notícia Que os romanos Começaram a diferenciar De forma mais nítida De forma mais clara Os judeus Dos cristãos Certo Detalhe importante Pode passar O próximo slide Um detalhe O seguinte Que a perseguição Nesse momento Foi circunscrita A cidade de Roma Certo Foi uma perseguição Intensa Vocês estão vendo Uma pintura Recente Não é Um retrato Fiel Obviamente Como a pintura Anterior Dos acontecimentos Mas vocês estão vendo No lado direito Pessoas amarradas Em estacas E prontas A serem transformadas Em tochas Humanas Isso realmente Ocorreu Nós temos Relatos Nas fontes Sobre isso Cristãos Foram lançados As feras E o detalhe O seguinte Essa execução Cruel De pessoas Serem jogadas A animais Ferozes Esse tipo De execução Era reservado Aos piores Criminosos Certo Criminosos Mais horríveis Assim Mais monstruosos Então Essa mesma Condenação Foi reservada Aos cristãos Como é o caso Da morte Na cruz Que era reservada Aos piores Criminosos E isso Inclusive Dificultou O avanço Do cristianismo Principalmente Entre os gentios Que pra eles Jesus Como havia morrido Na cruz Era apenas Mais um Desordeiro Dentre tantos outros Dos que já haviam Se levantado Na judéia E que continuavam Se levantando Depois de Jesus Também Certo Bem Foi então Nessa perseguição Promovida por Nero Segundo a tradição O apóstolo Paulo Foi decapitado Ele teve Esse privilégio Entre aspas Por ser cidadão Romano Uma morte Mais rápida O apóstolo O apóstolo Pedro Também Foi executado Pedro Que não era Cidadão Romano Foi crucificado Segundo a tradição Pediu pra ser Crucificado De cabeça Pra baixo Ele não queria Ter a mesma honra Que Jesus Ter E vários Outros cristãos Vários outros Mártires Foram feitos Nesse momento Certo Bem Com a morte De Pedro De Paulo O cânon Aquilo que viria a ser O cânon Do Novo Testamento O conjunto De livros Inspirados Está quase Caminhando Para o fim Nós sabemos Que o apóstolo João Escreveu O Apocalipse Posteriormente Enfim Mas O grosso Dos escritos Das cartas Enfim Dos textos Foram produzidos Até aí Mais ou menos Um detalhe Interessante É o seguinte Nós não encontramos Nos textos Cristãos Nenhuma Condenação A escravidão Certo No slide Anterior Eu fiz lá Uma menção A carta De Paula Filemon Que é uma carta Puramente pessoal Vale a pena Ler essa carta Depois Mas Embora Ninguém Concebesse Uma defesa Da abolição Da escravatura Nesse momento No mundo antigo Não era cogitado Por ninguém Por isso Seria um anacronismo Esperar Que Os apóstolos Que os cristãos Fizessem essa defesa Porque isso Não era imaginado Não era cogitado Por ninguém Mas há princípios No novo testamento Que depois seriam importantes Para aqueles Que futuramente Iriam defender O fim da escravatura Por exemplo Por exemplo Defendeu lá Que em Cristo Não há Judeu Não há grego Não há homem Não há mulher Não há livre Não há escravo Todos são um Em Cristo E que Caberia Aos senhores De escravos Serem Amáveis Terem um espírito Cristão Em relação Aos seus servos Aos seus escravos E os servos Por sua vez Deveriam ser leais Aos seus donos Por assim dizer Então Isso por si só Já foi um Um avanço Extraordinário Para a cultura Para o pensamento Da época Entre os judeus Pense bem Entre os judeus E entre os cristãos Dos primeiros séculos Também Que eram Observadores Do sábado Do sétimo dia da semana Os escravos Tinham um dia da semana Para descansarem Então veja Enquanto Em relação A todos os outros povos Os escravos Eram explorados De segunda a segunda De domingo a domingo Enfim Entre os judeus E entre os cristãos Os escravos Tinham um dia Para descansarem Como eles próprios Descansavam Então isso Já era uma certa Valorização Da dignidade Do escravo Do cativo Certo Bem Se alguém tiver Alguma consideração Pode falar Tá O Rivelino Pode passar Bem Nós temos aqui Nesse slide As sete igrejas Do apocalipse Eu destaquei Eu trouxe esse mapa Para vocês Para nós lembrarmos Que o cristianismo Se espalhou Principalmente No meio urbano Em cidades Primeiro Da parte oriental Do império romano Certo Então duas Passaram a ser As influências A influência judaica E a influência grega Porque O império romano Na verdade Era um império Greco Greco-romano Inclusive Esse é o título De um grande livro Do historiador Paul Venni O império greco-romano A parte oriental Do império romano Tinha uma influência Muito mais grega Enquanto que a parte ocidental Tinha uma influência Mais latina E a elite do império Era bilingue Falavam o latim E o grego Pelo menos Essas sete cidades Da Ásia Menor Hoje A Turquia Foram As sete cidades Que receberam As mensagens Do apocalipse Pelo apóstolo João Segundo a tradição Foi o único Dos apóstolos Que morreu De morte natural Mas ele também Sofreu a perseguição Na época Do imperador Domiciano Imperador Que não se contentou Em esperar A divinização Após a morte Que era essa A norma Os imperadores Eram divinizados Após a morte Ele procurou Ser cultuado Ser adorado Como um deus Ainda em vida E ele promoveu Uma perseguição Contra os cristãos E o apóstolo João Foi enviado Para ele De Pátimos E foi lá Onde ele teve A revelação De Jesus Cristo Ele escreveria O apocalipse A partir das mensagens Que ele recebeu E enviou As sete igrejas Essas sete Cidades Tinha muita Influência Pagã Politeísta Eu sei Que vocês Já estão Inteirados Sobre isso Nós não iremos Nos demorar Muito nessa questão Pense por exemplo No caso De Pérgamo Onde havia Um grande centro Lá de culto A deuses Pagãos Por isso que a carta Pérgamo Fala lá Do trono De Satanás Onde está o trono De Satanás Éfeso Que tinha lá O templo De Ana E vejam bem A partir dessas Sete cartas Nós temos Um certo Diagnóstico Da situação Do cristianismo Nesse primeiro século Nós podemos ali Ver a saúde Da igreja E me diga uma coisa Queria que vocês aí Comentassem aí também Então estou falando muito A igreja Nesse primeiro século A partir principalmente Dessas sete cartas Essas sete mensagens Era uma igreja Perfeita Era uma igreja Onde tudo Corria mil maravilhas Como que era a situação Nada é perfeito Nada é perfeito Mas e alguns problemas Tinha os mesmos Acho que tinha os mesmos Problemas que nós temos Hoje Também acredito Tem semelhantes Também acredito A igreja sempre teve Problemas Exato Olha Os teólogos Pode falar Nel E será que vai ter Os mesmos problemas Então Vejam bem Os teólogos Interpretaram Também A história Cristã A partir dessas Sete igrejas Em sete Grandes períodos Eu até coloquei As datas ali Para vocês Relembrarem Então veja Éfeso Uma igreja pura Ela está relacionada Aquele cavalo branco O período de grande avanço Do evangelho Era uma igreja missionária Recebeu Paulo João também Paulo ficou ali Um tempo Inclusive Em Éfeso Alimentando Fortalecendo Essa igreja Mas veja Uma igreja Que acabou se afastando Do seu primeiro amor E isso Era um problema Tão grave Que existe Uma ameaça Uma advertência Aquela igreja Olha Volte ao seu primeiro amor Senão eu vou Remover o teu candeeiro A gente vai encontrar Isso em Sardes Também Havia problemas Ligados A moral Questões morais Pensa por exemplo Em Corinto Se você for lá As cartas de Paulo Aos Coríntios Problemas de moralidade sexual Problemas de às vezes Cristãos Que iam A tribunais Processando uns aos outros Isso era motivo De escândalo Tolerância em relação A heresias Pensa no caso De Tia Tira Por exemplo Há uma referência A essa questão Mornidão espiritual Caso de Laodiceia Igreja Autossuficiente De nada Tenho falta Estou abastada Rica Então É importante Nós não Romantizarmos Demais O cristianismo Dos primeiros séculos Eles possuíam lá Muitos problemas Também como nós Possuímos hoje E temos que enfrentar Esses problemas É certo Pode passar Rivelino Próximo slide Bem Passado ali o primeiro século Chegamos ao século Segundo O cristianismo Estava em expansão Mas com certeza Ainda constituí Uma minoria Dentro do Império Romano Certo Mas uma minoria Que em algumas cidades Orientais Já era uma minoria Incômoda Algumas autoridades Um detalhe Importante Que precisamos Ter em mente A religião Mais antiga A religião Tradicional Lá na Judéia O judaísmo Então o judaísmo Tinha o status De religião Lícita Certo Havia é claro Alguns atritos Entre os romanos E os judeus Mas os judeus Possuíam todos Aqueles direitos Que eu comentei Com vocês Anteriormente No ano 66 Ainda sob o Imperador Nero Os judeus Se rebelaram Contra Roma E a revolta Durou até o ano 70 Ou até o ano 73 Porque teve um reduto Um bastião De resistência Emaçada Uma grande fortaleza No meio do deserto Construída por Herodes Esse último reduto De resistência Só no ano 73 Depois de Cristo Foi derrotado Mas o templo Foi destruído No ano 70 Os judeus Foram espalhados Pelo Império Romano E passaram A sofrer Uma série De restrições A partir de então Bem E os cristãos Os cristãos Nunca tiveram Status Nunca haviam tido Até então O status De religião Olícita O cristianismo Era considerado Uma superstitio Isso aparece Numa carta Que Plínio O jovem O governador Da Bitínia A província Chamada Bitínia Então ele escreveu Essa carta Ao imperador Trajano Buscando orientações Sobre como proceder Em relação Os cristãos E na carta Lá ele menciona O cristianismo Como uma superstitio Aquilo que eu falei O nosso idioma É derivado do latim Então a gente já Consegue aí Inferir o significado Supertição Só que A superstitio Era algo mais grave Ainda do que Uma mera superstição Hoje a gente vê A superstição Pessoas que não passam Debaixo de escada Ficam com medo Quando quebram o espelho Como algo assim Meio banal Entre os cristãos Não Pessoas que Seguiam Supertítio Eram consideradas Pessoas perigosas Supertítio Era comparado A uma espécie De uma loucura Contagiosa Era algo Então que poderia Contaminar Outras pessoas Pessoas saudáveis Mentalmente falando E havia muitos Preconceitos Em relação Aos cristãos Rivelino Pode passar Depois eu vou voltar Aqui nesse slide Pode passar Isso Deixa aí Deixa aí Nesse slide Olha só O desconhecimento O preconceito Leva A uma série De posturas Hostis De ridicularização Esse grafite Aqui De cerca De 200 Depois de Cristo É o grafite De Alexámenos Que hoje Está lá No museu antiquário Do Palatino É uma das É um dos documentos Um dos vestígios Materiais Mais antigos Relativos A crucificação De Jesus Certo E ali O que nós temos Nós temos O indivíduo Alexámenos Perante Um burro Um homem Com cabeça de burro Pelo menos Pregado numa cruz E ali A inscrição Em grego Foi traduzida Como Alexámenos Adora Seu Deus Ou seja Ele está adorando Seu Deus Ou seja É um Deus Com cabeça de burro É um seguidor De uma superstite É um indivíduo Que não tem A sensatez De adorar Os deuses Do império De ter um pensamento Racional E daí por diante Várias outras Ideias Preconcebidas Distorcidas Mentirosas Circulavam Acerca dos cristãos Por exemplo Os cristãos Eram muitas vezes Acusados De canibalismo Canibalismo Porque Jesus Falou na última ceia Comei do pão O pão é minha carne Bebei do vinho Bebei do vinho É o meu sangue Então Simbolicamente Os cristãos Comiam a carne De Cristo E bebiam do seu sangue Mas para quem Para quem não Estava disposto A entender O cristianismo Dentro das suas Particularidades Pegava as coisas De orelhada Como a gente Costuma dizer Já era o suficiente Para rotular os cristãos Como Canibais Os cristãos Eram acusados De ateísmo Veja bem Porque não acreditavam Nos deuses Do império Eles eram acusados Muitas vezes De incesto Se reuniam Nas casas Nas catacumbas Que nós já iremos falar Depois À noite E Se chamavam Inclusive Marido e mulher De irmãos e irmãs Então Olha São incestuosos Todas as ideias Circulavam Sobre os cristãos Quem perguntou Se isso daqui Era uma ironia É uma ironia Uma espécie De uma propaganda Depreciativa Nós observamos Sempre Que as perseguições São precedidas Por uma ridicularidade Do grupo Que vai ser Perseguido Então isso ocorreu Por exemplo Na Alemanha nazista Antes do holocausto Houve uma propaganda Anti-judaica Anti-semita Muito intensa E outra coisa Também Rafael É a animalização Você tornar Essa criatura Um animal Para aí você tem Menos problemas De perseguir E torturar Porque é um animal Não é uma pessoa Ou seja É um bicho Exatamente São pessoas Que tem práticas Monstruosas Veja O canibalismo Uma das práticas Mais horrorosas Que a humanidade Pode imaginar Devido a prática Da antropofagia Por exemplo Aqui na América Que muitas vezes Os portugueses Os espanhóis Perseguiam Matavam Os índios Promoviam guerras Contra eles Escravizavam Porque falavam Bem São canibais Na África também Outros lugares Então Muito bem Lembrado Pode voltar Agora Dois slides Lá no slide Pode voltar Você está avançando Pode voltar Anterior Isso Para aí um pouquinho Então Qual foi a resposta Do Trajano Que A palavra De um imperador Servia Para guiar Para orientar Os juízes Os governadores Das várias províncias Então ele disse A postura Dele foi a seguinte Bem Não há uma regra geral Para julgar Os cristãos Eles deveriam ser Denunciados Formalmente Denúncias anônimas Não deveriam ser aceitas Caso Então Fossem denunciados E fossem identificados Interrogados Eles deveriam Então Renegar Eles deveriam Blasfemar Do nome de Cristo Oferecer Incenso Aos deuses Ao imperador Se fizessem Isso Seriam liberados Caso não Fizessem Seriam punidos Bem E isso Nós estamos falando De Trajano Que fez parte Da dinastia Dos Antoninos E foi considerada A dinastia Dos bons Imperadores Nós temos aqui A base Da coluna Eregida Antonino Pio Foi um período De muita paz De muita Prosperidade Dentro do Império Romano Porém A orientação Era esta E graças a essa Orientação As perseguições Contra os cristãos Passaram a ser Intermitentes As vezes A turba Se levantava Contra os cristãos Porque surgia Lá algum Boato Na cidade Tinha lá Vamos supor Um surto Uma doença Uma epidemia E os cristãos Estavam sempre Suscetíveis De serem Os bodes Expiatórios Serem os acusados De promoverem Aquela doença Aquela mazela Ali Veja Esse padrão Se repete Até os dias De hoje Não sei Quantos conhecem O ministério Portas Abertas Que é o ministério Em favor De cristãos Perseguidos Hoje E eu sou Apoiador deles Recebo Os e-mails E agora Com a pandemia Do covid-19 Existem cristãos Em países Onde há perseguição Intensa contra eles Sendo acusados De espalharem O vírus O novo coronavírus Então Essa era a sorte Dos cristãos Do império romano Estavam suscetíveis Ali A denúncias Às vezes Uma pessoa Má intencionada Porque havia Pego Por exemplo Um dinheiro emprestado Com um cristão E depois Não queria pagar E ia lá Simplesmente Denunciava o cristão E Contando então Com a morte Do cristão Algo assim Para ele se livrar Da dívida Então Era essa a situação Pode passar Rivelino Próximo Bem A medida Que o cristianismo Foi ganhando Cada vez mais Adeptos Apesar Dessas perseguições O próprio Tertuliano Falou Que o sangue Dos mártires Era semente Do evangelho Acabava Contribuindo Para que outros Vissem aquele testemunho E se convertessem Mas a medida Que o cristianismo Foi avançando Alguns dilemas Foram se colocando E esses dilemas São inclusive Dilemas Que se arrastam Até hoje Como por exemplo A participação Dos cristãos No exército romano O Tertuliano Inicialmente Ele reconheceu A necessidade Da guerra E ele apelou Aos cristãos Para que orassem Então por exércitos Valentes Mas quando ele Aderiu ao montanismo Que foi considerado Um tipo De heresia Embora Não Tão Complicada Como o gnosticismo E outras mais Era mais Assim no campo De uma reforma Vamos dizer assim A vida mais assética E tal Aí ele passou A se opor Ao serviço militar Por parte de cristãos A grande objeção Do Tertuliano E também do Orígenes Não era Em relação A prática militar Em si Mas devido A todo o contexto Politeísta Todo o contexto Pagão Que envolvia O exército romano Então os cristãos Nunca chegaram Realmente A um consenso Em relação A participação No exército Em relação Aqueles que se convertiam Já sendo militares O problema Era menor Você se converteu Está aí dentro Do exército Tudo bem Mas em relação Aqueles que Nasciam cristãos De família cristã E depois Entravam no exército Alguns eram Contrários E nesse caso Aqui Principalmente As práticas pagãs Mas haviam aqueles outros Que defendiam O fato é que No ano 173 Quando o imperador Filósofo Marco Aurélio Estava então Numa guerra Contra os germanos O povo germânico Uma legião Estava praticamente Ali à beira Da derrota A legião A décima segunda legião Fulminata Conhecida E cristãos Dessa legião Teriam orado A Deus Eles estavam Com uma sede Terrível Além do fato De estarem Praticamente Cercados Pelo inimigo E oraram E ocorreu Teria ocorrido Um milagre Choveu intensamente Então eles Com os Capacetes Com os escudos Eles recolheram A água E beberam E os trovões Espantaram os inimigos Também Então teria ocorrido Esse milagre Nessa ocasião Pode passar Rivelino Pode passar Bem Uma das razões Que levava O tertuliano A se opor Ao envolvimento De cristãos No exército Era o fato De que O mitraísmo Era muito intenso Entre os militares O culto Ao deus mitra Que era um deus Associado ao sol Era uma divindade De origem iraniana Mas que acabou Caindo no gosto Dos militares Inclusive Com vários aspectos Parecidos Com o do cristianismo Vários Aspectos Semelhantes E Essa apostasia Esse sincretismo A mistura De aspectos Pagãos Com aspectos Cristãos Isso foi avançando Na igreja Nessa época Os apóstolos Não estavam mais ali Para zelar Pela pureza Doutrinária Então cada vez mais Crenças estranhas Práticas estranhas Iam penetrando No cristianismo Aqui vocês podem ver Nesse mosaico Aqui Está No mausoléu Do Július Na necrópole Vaticana Cristo ali Ele está associado Ao sol Nós sabemos Que Cristo aparece Na bíblia Como o sol Da justiça Mas esse sincretismo Envolviam Outros aspectos Que aproximavam Jesus Do Mitra Inclusive O dia A data do Natal 25 de dezembro Inicialmente Era o dia Considerado Do nascimento De Mitra Que posteriormente A data Então foi adotada Como a data Suposta Data do nascimento De Jesus Então vários Aspectos Assim São São reveladores De como Foi ocorrendo Esse sincretismo E os cristãos Foram se afastando Das escrituras E adotando Aspectos Da cultura Corrente Da cultura Popular O dia Solis Olha só O dia do sol Em inglês O domingo É Sunday O dia do sol A partir do século Segundo Depois de Cristo Os cristãos Principalmente Lá de Roma Foram adotando Cada vez mais Esse dia Como um dia De guarda Mas não havia Um consenso A tese Do Samuel Baquioque Que eu recomendo Bastante Do sábado Para o domingo Mostra Mostra Os guardavam 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 a sexta-feira Porque consideravam Que era um dia triste Devido a morte De Cristo Outros Permaneciam Fieis A guarda Do sábado E o outro Grupo Já estava Adotando A guarda Do domingo E nós veremos O que Constantino Fez Em relação A essa divisão Essa controvérsia Em relação De guarda Então Várias Crenças Práticas Crenças Já começavam A entrar Relacionadas A imortalidade Da alma E outras Questões Mais Que depois Também A gente pode Falar um pouco Mais Pode passar Nivelino Um detalhe Ainda sobre a guarda Do sábado Vejam bem Se vocês forem lá Voltarem ao livro De Atos Dos apóstolos Um dos graves Problemas Da igreja Primitiva Eram os cristãos Judaizantes Aqueles cristãos Que defendiam Que os novos cristãos Deveriam praticar Deveriam continuar Praticando A circuncisão As festas Judaicas Houve uma grande Controvérsia Que foi resolvida Lá no Conselho De Jerusalém Mas Note bem Nunca Nunca Se colocou A questão Na guarda Do sábado No sétimo Dia da semana Por quê? Porque isso nunca Foi motivo De controvérsia Entre os cristãos Do primeiro século Eles eram Era um consenso Entre eles Ninguém Questionava A guarda Do sétimo Dia da semana Consta No mandamento Do quarto mandamento Mas sim Aspectos Que a gente Define aí Grosso modo Simplificando Como as leis Cerimoniais Dos judeus Como a prática Por exemplo Da circuncisão Bem Chegamos ao século Três Depois de Cristo Esse século Foi um século Crucial Na história De Roma Ocorreu Uma grave Crise Entre os anos De 235 Ao ano 284 Depois de Cristo Alguns autores Definem esse período Como anarquia militar Uma série De golpes De estado Guerras civis Usurpações Invasões Bárbaros Invadindo as fronteiras Tanto as fronteiras Do norte Do império Quanto do leste O império Persa Pressionando ali As fronteiras E nesse contexto De uma crise Generalizada Crise econômica Peste Guerras Turbulências Políticas Alguns imperadores Pararam Pensaram Falaram Bem A culpa É dos cristãos Novamente A questão Do bode expiatório Os cristãos Não aceitam Eles Negam Os deuses Do império Então os deuses Estão furiosos Vejam Até então Os imperadores Não perseguiam Propriamente Por questões Religiosas Até então Se tratava Puramente De uma questão De demonstração Externa De lealdade Política Eles acreditavam No seguinte Na mentalidade Pagã deles O cristão Não precisa Renegar Jesus A gente não Espera Que ele deixe De acreditar Em Jesus Ele pode Acreditar No que ele Quiser Os romanos Não tinham Nenhum problema Em relação A isso O que nós Queremos É que o cristão Pegue lá O incenso E ofereça O incenso A estátua Do imperador Porque ali Ele vai Demonstrar Que ele é Leal Ao imperador Que ele ofereça Uma libação Um sacrifício Apenas isso Certo Mas para os cristãos Isso era Idolatria Então eles rejeitavam Agora No século 3 A perseguição Ela se revestiu De um caráter Religioso Os imperadores Desse período Como Bécio Valeriano Eles insistiram Que a culpa Dos cristãos Estava em não Aceitarem O sacrifício Aos deuses Romanos E a primeira Perseguição Generalizada Ou seja A primeira Perseguição Por todo O império Romano Foi a perseguição De Décio Imperador Décio E depois O Valeriano Ordenou Uma perseguição Que foi curta Mas foi feroz Foi extremamente Brutal Essa perseguição Que ele promoveu Certo Essas perseguições Envolviam Destruição De igrejas Que pelos relatos Nas fontes Era algo Que era muito Doloroso Para os cristãos A destruição Das escrituras Naquela época Ter a Bíblia Era muito mais Difícil Do que é hoje Era muito mais Caro Muito mais Difícil Geralmente Era uma Bíblia Por igreja Por comunidade Por isso Que no Apocalipse Nós lemos lá Bem-aventurados Aqueles que Leem Que ouvem As palavras Da profecia Desse livro Que alguns Liam Para os outros Ouvirem Geralmente Era apenas Uma Bíblia Então Além da destruição De igrejas Destruição De Bíblias Alguns cristãos Eram presos Outros Eram Açoitados A casos De cristãos Que eram Mutilados E Finalmente Aqueles que Eram martirizados Aqueles que Eram mortos Mas a intenção Dos romanos Era Enforçar Em Causar Uma dor Tão grande Ali nos cristãos Que eles Repensassem A sua prática E sacrificassem Os deuses Não era A intenção De eles Exterminarem Os cristãos Do império Mais ou menos Como se fosse Um holocausto Dos nazistas Independente Do que os judeus Acreditassem Eles seriam Exterminados Não Não era Esse o caso Aquele cristão Que renegava Que blasfemava Do nome de Cristo Ele era Liberado E nenhum Problema Ali ocorria Veja Essa prática De Roma Roma imperial Depois seria Parecida Com a prática Da Roma papal No período De supremacia papal E particularmente Depois da instituição Da inquisição A partir do século XII Em diante As torturas Os processos Que eram Movidos Ali Em tese Também tinham Esse objetivo De fazer Com que os hereges Voltassem Ao bom caminho Voltassem A ortodoxia E não E não era E não era O objetivo Da inquisição Sair exterminando Aqueles que Acreditavam De forma Diferente Daquilo que A igreja Romanista Pregava Como sendo O correto Certo Então A gente Observa Esses Paralelos Bem Sobre o Valeriano Vocês estão Vendo aqui Um alto relevo No qual Ele aparece Prostrado Perante O rei Persa Ele foi derrotado No Irã Durante um tempo Ele servia De banquinho Para o Imperador Chapur Subir no cavalo Então ele era Chamado Ficava ali De quatro Chapur Subia nas costas Dele E montava No cavalo Aí depois Ele foi morto A pele dele Foi retirada Foi Escalpelado Vamos dizer assim E a pele Foi então Colocada No templo Do Chapur Como um troféu Os cristãos Viram isso Como um sinal Ali da Mão de Deus A intervenção De Deus Contra então Um Imperador Perseguidor Muito bem Pode passar Olha só Nesses três Primeiros séculos Nós Encontramos Nas fontes Nos documentos Vários Aspectos Que mostram Que os cristãos Eram diferentes Em relação Aos Pagãos Os politeístas Em vários aspectos De sua cultura E muitas vezes Esses aspectos Diferentes Geravam tensões Atritos Entre os dois Grupos Mas Por certa Parte Os cristãos Eram admirados Pelos Pagãos Por exemplo Por exemplo Por serem Tão amorosos Em relação Uns aos outros O amor Era realmente Incondicional O tertuliano Ele escreveu O que os romanos Diziam Vejam como eles Amam uns aos outros Então era realmente Algo assim Admirável Como que os cristãos Se amavam Principalmente Em tempos De crise De perseguição Quando eles se uniam Ainda mais Nós temos relatos De países Onde há perseguição Que os cristãos São assim também Eles se amam Profundamente Eles são muito unidos Picuinhas Questões menores São deixadas de lado Porque a comunidade Sofre aquela pressão Muito intensa Tem um relato Muito bonito O Cipriano De Cartago Que acabou relatando De um Um converso Um indivíduo Que ele era ator E ele se converteu Ao cristianismo E ele então Parou de atuar Nos palcos Ele deixou De representar Porque as peças Envolviam Imoralidade Às vezes Apologia À violência Traição Apologia Aos deuses Do Império Romano Enfim Todo o contexto Era totalmente Contrário Aos valores Aos princípios cristãos Mas aí Ele pensou o seguinte Bem E se eu formar Uma escola De atores Eu não vou atuar Mas eu vou apenas Ensinar As artes cênicas Então o que ele fez Ele enviou Para o conselho Da igreja Um pedido Então de orientação O que vocês me orientam E a igreja Remeteu isso Ao Cipriano Lá em Cartago E o Cipriano Concluiu o seguinte Olha Aquilo que não é lícito Para o cristão Não é lícito Também Que o cristão Ensine outro A fazer Certo? Então ele não deve Fundar essa escola Não deve fazer isso Em primeiro lugar A prática De um indivíduo Ter buscado Se aconselhar Com os irmãos O conselho de igreja É algo admirável Hoje Nesse nosso contexto Individualista Muitas vezes a gente ouve A pessoa falando Bem, ninguém tem nada a ver Com a minha vida Eu faço parte Da comunidade Mas faço o que eu quiser Ninguém tem nada a ver Com a minha vida E não era essa a prática Dos cristãos Dos primeiros séculos Bem Mas o que esse indivíduo Iria fazer então Para ganhar a vida? Veja bem Ele foi ator A vida inteira Era o que ele sabia fazer Não podia atuar E não podia então Ter uma escola também Para ensinar outros A serem atores Aí o Cipriano Na própria carta Na resposta Ele orientou Olha Assim como a igreja Sustenta os órfãos As viúvas Os doentes Deve sustentar também Esse homem Certo? Caso a igreja Não tenha condições De sustentá-lo Faça o seguinte Envie ele para cá E nós vamos sustentá-lo Certo? Então veja Olha que amor intenso Ele sequer conhecia Aquele indivíduo E já estava pronto A sustentá-lo A acolhê-lo ali Então isso realmente Muito admirável Outra coisa Outro ponto Muito interessante Nesses primeiros séculos Que os autores cristãos Eram unânimes Que não dava Para servir a Deus E ao mundo O cristão Ele está de passagem Nesse mundo Ele é um forasteiro E ele não deveria Se envolver Com os poderes Desse mundo Com a política Enfim Havia uma unanimidade Em relação a isso É uma lição Também muito importante Os dias de hoje Vocês verão Que depois Alguns cristãos Começaram Líderes Inclusive Começaram a se esquecer Disso Trouxe consequências Nefastas Para a igreja Havia uma obediência Literal Aos ensinos de Jesus E dos apóstolos Eles eram muito fiéis Aos ensinos Eram muito cuidadosos Na preparação Dos catecúmenos Os catecúmenos Eram aqueles Que estavam estudando Se preparando Para o batismo E o processo Podia levar anos Vejam bem Quando Pedro Pregou Lá no Pentecostes Três mil Pessoas lá Aproximadamente Se converteram Foram batizados Depois de uma pregação A partir daquilo ali Alguns pensam assim Bem, então Podemos aí também Pregar A gente faz aí Uma semana de oração Uma série de conferências O indivíduo Aceitou a Jesus A gente vai lá e batiza Está tudo resolvido Na verdade não Porque Pedro Estava pregando Para judeus Então praticamente O que aqueles judeus Precisavam Era aceitar o Messias Aceitar o Messias Tudo resolvido Não haviam questões Ali em relação A alimentação Dia de guarda Nada disso Porém Indivíduos que vinham De um contexto pagão Tinham muito O que aprender E muito O que desaprender Por isso Essa preparação Dura Exigente Para os catecúminos Para aqueles Que estavam se preparando Para o batismo E certamente Há lições Também A se extrair Disso aí Bem Entre os romanos A prática Do divórcio Era disseminada Como não Como não haviam Métodos Contraceptivos Mais sofisticados Tinha alguns Como o coito Interrompido Enfim Mas não tinham Métodos mais Sofisticados Servia como controle De natalidade De natalidade O aborto O infanticídio Ou seja O bebê Acabava de nascer Ele era estrangulado Abandono De crianças Colocar uma criança No cesto E esse cesto Era colocado Na rua Quem quisesse levar Podia levar Para criar Para ser um futuro Escravo Por exemplo Enfim Agora Entre os cristãos Não A vida Sempre foi Extremamente valorizada No mínimo Bizarro Hoje Que alguns Cristãos Se levantem Defendendo o aborto Por exemplo Práticas assim Que não tem nada A ver Com o espírito Do evangelho Nem com a letra Da lei Muito menos Bem O padrão De modéstia As mulheres Romanas E alguns homens Também Já conheciam Cosméticos Pinturas Adornos Enfim Inclusive Um livrinho Que é relativamente Fácil De consegui-lo O Ovidio A Arte de Amar E ele Descreve lá Vários desses Cosméticos Pinturas Enfim E os cristãos Dos primeiros séculos Eram muito zelosos Em relação A modéstia cristã Embora não tivessem Também Obviamente Um manual Um guia Daquilo que as mulheres Não deveriam usar Esperavam que os princípios Fossem aplicados Por cada pessoa A partir Do ideal De simplicidade Do evangelho Além disso Havia a questão Da nudez Não sei quantos De vocês Já viram Os banhos romanos As ruínas De banhos romanos Em várias cidades Os romanos Valorizavam muito Os banhos quentes Talvez só os japoneses Se equiparam Aos romanos Nesse aspecto Era um dos Símbolos Da civilização Inclusive Os romanos Chegavam numa região Eles fundavam cidades Em primeiro lugar E essa cidade Sempre tinha um banho Ali O menor que fosse E Até o século II Homens e mulheres Tomavam o banho Ali separadamente O banho Era um prazer complexo Era como A nossa praia De hoje Pessoas iam lá Com objetivos Mais diversos Certo Mas a partir Do século II Homens e mulheres Passaram a estar juntos No mesmo ambiente Nus Aqui do lado Vocês estão vendo Um mosaico Encontrado na Vila Romana Del Casale Na Sicília E tem lá As donzelas De biquíni Então os trajes Eram muito pequenos Quando não a nudez Completa E os cristãos Rejeitavam Então Esse tipo de prazer Ir aos banhos Devido A todo esse contexto Que realmente Era Era imoral Para um cristão Enfim Estar num ambiente Como esse aí Certo Algumas mulheres Romanas Homens também Se deixavam Por exemplo Massagear Por escravos Estão nus Ali Sendo massageados Enfim E esse tipo De prática Era rejeitada Pelos cristãos Então veja Aos poucos Também Vai se cristalizando Aquela ideia De que os cristãos São antissociais Eles se separam Daquilo Das práticas Que a maioria Dos romanos Viam como Absolutamente Normal Algo próprio Da sua civilização Os romanos Também rejeitavam Os banquetes A prática Do banquete Era muito Disseminada Na civilização Romana Também Até os pobres Tinham as suas Noites de festim Tá certo O banquete Tinha duas partes Uma parte Da comida Mas a parte Que era do banquete Propriamente dito Era a parte Do vinho Bebia-se muito Vinho Os pratos Eram os mais Exóticos Fazão Ganso Etc E depois Muito vinho Alguns Iam lá Depois Provocavam Vômito Para poderem Beber Bastante Enfim E os cristãos Rejeitavam Também Os banquetes Quando se reuniam Para comer Juntos Isso fazia parte Da comunhão Era sempre Muito simples Muito sóbrio Eles rejeitavam Os espetáculos Teatrais E também As lutas De gladiadores Que eram Muito populares No Império Romano Eram bem Acessíveis Certo Pagava-se O ingresso Mas o ingresso Era barato Havia Alguns lugares Gratutos Também Que eram Reservados Mas os cristãos Os filósofos Também Mesmo aqueles Que não eram Cristãos Rejeitavam Veja que interessante A teoria Da evolução Eu sei Que o Rivelino Tem palestras Que fala Sobre essa questão Evolução Criacionismo O criacionismo O criacionismo Ele já é Combatido Há muito tempo Então na época Do Império Romano Os gregos Os romanos Cultos Eles ridicularizavam Os cristãos Por acreditarem Na crença Da criação E pasmem Hoje Muitos cristãos Embarcaram Nessa aí Também De acreditarem Numa espécie De um evolucionismo Teísta E muitos Se afastaram Da ideia Da criação Literal Em seis dias Na semana Literal Deveriam Olhar Para a história Aprender Como Os cristãos Se colocavam Perante essa questão No passado Outra coisa Os cristãos Como estudiosos Da Bíblia Estudavam lá O livro De Daniel O Daniel Capítulo 2 Traz ali Uma sucessão Dos impérios E o Império Romano É identificado Com as pernas De ferro Ora Esse império Teria um fim Os cristãos Estavam Numa boa posição Nesse sentido Porque Podiam vislumbrar O futuro Sabiam que o império Romano Não iria durar Para sempre Essa ideia Era bizarra Para os Os pagãos Eles falavam Em Roma A eterna Roma É a cidade Eterna Vai durar Para sempre Certo E nada Indicava Até a Crise final Que o império Romano Realmente iria Desaparecer Essa ideia Era totalmente Esbrúxula No século V Um poeta Chamado Rutílio Namaciano Ele chegou A declarar O seguinte Um poema Dele Chegou A dizer O seguinte Não estará Seguro Aquele Que te esquecer Que possa Eu louvar-te Ainda que o sol Se torne escuro Pois contar As glórias De Roma É como contar As estrelas Do céu Ou seja Roma vai durar Para sempre Certo Bem Sobre o papel Das mulheres Na Na religião Romana Tanto que as mulheres Gozavam De relativa Liberdade Na civilização Romana E Havia Os sacerdotismos Elas Ocupavam Funções Na religião Que eram Muito semelhantes As posições Ocupadas Pelos homens Sem nenhum problema Quando os cristãos Então Se colocaram Contra Não haviam Mulheres Ocupando Cargos de liderança Eles estavam Contra a cultura Dominante Veja que interessante Essa questão E não temiam Defender isso Eles acreditavam Se a postura Bíblica Ali é a postura Correta A gente sabe Que hoje existe Uma controvérsia Em torno Dessa questão Mas Os cristãos Ali dos primeiros Séculos Estavam se opondo A Maré A cultura Dominante Que era De aceitar As mulheres Nas mais diversas Posições De liderança Na religião Politeísta Pode passar Uma revelinha Olha só Irmãos Olha o que Que acontece Quando a igreja Relaxa Quando Está em paz Está tudo Muito bem Após a perseguição Caiu Caiu a live Vocês estão Me ouvindo Alguém pode Responder Alguém pode responder Sim Estamos ouvindo Pode Estamos ouvindo Ok Olha só Houve a perseguição De Valeriano Entre 257 E 258 Depois de Cristo E nas décadas Seguintes Não houve mais Nenhuma perseguição Então Num primeiro momento A gente acha Isso fantástico Muito bom Muito bonito A igreja Se expandiu Ali Prosperou Cresceu Os templos Foram reconstruídos Porém O Eusébio De Cesareia Ele Relatou Algo terrível Que aconteceu Na igreja Nesse período E eu Destaquei Essa citação Porque não deixa De ser um alerta Para todos nós O que pode Acontecer A igreja Quando Reina A paz Quando a paz É absoluta Olha o que Ele diz Mas a inteira Liberdade Degenerou Em relaxamento E descuido Nós nos Invejávamos Injuriávamos Mutuamente E quando havia Oportunidade Pouco faltava Para que nos Combatêssemos Com as armas Ou com as Lanças Das palavras Uma palavra Pode ser Mais cortante Do que Uma espada Uma lança Os chefes Em desavença Com os chefes O povo Contra o povo A maldita hipocrisia E a dissimulação Haviam atingido Mais alto grau De malícia Alguém Gostaria De comentar Essa citação O Rivelino Está me ouvindo Rivelino Estou sim Estou só Desligando o áudio Aqui Porque o meu filho Pequeno Está fazendo O próprio discurso Dele ali Na sala Para que Ele não domine O estudo Aqui eu tenho Desligar o áudio Mas pode Estou vendo Aqui que Vários perguntas Estão chegando No chat Eu não posso Olhar agora Senão atrapalha A tua apresentação Então continue Com a apresentação Até o fim Depois nós vamos Entrar Porque tem Perguntas Já demais Se prepare Acelera Tá bom Nós estamos Concluindo Eu gosto De falar Você perguntou Se alguém Quer comentar Pode comentar Rapidinho Não Eu acho Que você Provocou Uma coisa Que A gente Está vendo A atualidade Do texto Isso que o texto Está retratando É o que a gente Vê hoje Pois é Depois eu falo Mais Vai lá Tá bom Então Vamos seguir Bem Então até O final Do século Três Era essa Condição Da igreja Muita Liberdade Mais relaxamento Descuido Inveja Brigas E é isso aí Rivelino Pode passar O próximo slide Bem No final Do século Terceiro 284 Diocleciano Ele pôs fim Aquela anarquia Militar Que eu estava Falando pra vocês Aquele caos De golpes Guerras civis Invasões Ele conseguiu Restaurar As fronteiras Restaurar A paz A estabilidade Do Império Romano E No processo De retomada Por assim dizer Dos valores Dos princípios Tradicionais Romanos Ele Promoveu Intensamente A religiosidade Romana Foi muito Zeloso Nesse sentido E foi ele Que fundou A tetrarquia O governo De quatro Imperadores Certo Bem Aqui nós chegamos A um ponto Muito interessante Certo Muito interessante Lembre que eu falei Com vocês Que gradualmente O número De cristãos Foi aumentando E a igreja Nesse Nesse período Aqui de paz Das últimas décadas Do século O terceiro Ela foi relaxando Foi se descuidando Como nós Havíamos Falado Antes Os principais Autores Se colocavam Contra A presença De cristãos No exército Romano Devido As práticas Pagãs Então Nem tanto Pela Atividade Em si Atividade Militar Em si Mas Principalmente Devido A todo Contexto Pagão No qual Um cristão Estaria Inserido Ali E Aquilo Não era visto Como próprio Para um cristão Porém Nessas últimas Décadas Do século Três A igreja Acabou Fazendo Um acordo Com o Estado Um acordo De cavalheiros Um acordo Velado Que era o seguinte Os cristãos Dentro do exército Romano Poderiam Presenciar Poderiam Estar ali Assistindo Aos rituais Pagãos Os rituais Politeístas Os sacrifícios Enfim Mas Iriam Se proteger Entre aspas Fazendo O sinal Da cruz Que naquela época Faziam na testa Estariam Se benzendo Ali Então Estariam Ali Se blindando Contra Os demônios Mas Em todo Caso Estariam Presentes Ora Aquilo Agradou Ao Estado Romano Porque Queria que os Soldados Estivessem Todos Juntos Todos Unidos No mesmo Propósito Para todos Os efeitos Os cristãos Estariam Participando Estariam Presentes Mas Por outro Lado Não estariam Ali No mesmo Espírito Dos pagãos Porque eles Estariam Se benzendo Se protegendo Bem Num belo dia Num determinado Momento O próprio Imperador Diocleciano Ele estava Junto com Os soldados Que estavam Ali Num Ritual Pagão Animais Estavam sendo Sacrificados E os Aruspices Estavam Abrindo E Vendo As Vísceras Dos Animais Certo Só que Eles Não Estavam Conseguindo Entender Qual Era A Vontade Dos Deuses Segundo Eles Os Espíritos Estavam Assustados Os Espíritos Não Estavam Satisfeitos De Estarem Presentes Ali De Participarem Daquela Cerimônia E a razão Era porque Haviam Ateus Presentes Ali Que eram os cristãos Que estavam Lá Fazendo O sinal Da cruz Então O que Aconteceu O Diocleciano Imediatamente Ordenou Que Aqueles Cristãos Fossem Chicoteados Fossem Açoitados Presos E Ordenou Então Uma Perseguição Dentro Do Exército Romano A Perseguição Começou Dentro Do Exército Romano Há Vários Casos De De Oficiais Que foram Martirizados Alguns Casos De Oficiais Que foram Martirizados Nesse Momento E O que Chama Atenção É que Alguns Deles Foram Martirizados Mais Pela Arrogância Da Forma Como lidaram Com aquela Situação No Primeiro Momento Isso É Bem Significativo Também Nós Não Devemos Provocar A Perseguição Vários Cristãos Resolveram A Questão Da Seguinte Forma Simplesmente Então Pediram Baixa Saíram Do Exército É claro Que era Uma Decisão Difícil Praticamente A única Profissão No Império Romano Que Garantia A Aposentadoria Por assim Dizer Era A carreira Militar Então Imagina Para um Cristão Que estava No Exército Há Dez Quinze Anos Vinte Anos Ali Se Aproximando Do Período Da Reforma Ter Que Pedir Baixa Então Ser Banido Do Exército Era Uma Decisão Difícil Mas Vários Preferiram Isso A Terem Que Sacrificar A Blasfemar De Cristo Enfim Certo Bem O Fato É Que Depois Dessa Perseguição Dentro Do Exército A Perseguição Se Generalizou Pode Passar Próximo Slime E aí Nós Chegamos A Chamada Grande Perseguição Do Ano 303 Até O Ano 313 Depois De Cristo Foi A Perseguição Promovida Pela Tetrarquia Por Dioclesiano E Pelos Demais Imperadores Que Formavam A Tetrarquia Se Você For A Carta A Igreja De Esmirna São Mencionados Lá Dez Dias De Tribulação Isso Corresponde Justamente A De Dez Anos De Perseguição Intensa Feroz Por Todo Império Romano Novamente Igrejas Destruídas Cristãos Mutilados Cristãos Jogados As Feras Uma Perseguição Implacável Mas Também É Importante Mencionarmos Que Alguns Soldados Alguns Responsáveis Pela Perseguição Não Tinham A Menor Paciência Para Promover Esses Atos De Perseguição Então Eusébio De Cesare Relata Que Tinha Lá A Estátua Do Imperador E Tinha Os Cristãos Presos Quando Era o Momento De Decidir Se Iria Sacrificar Ou Se Iria Ser Executado Alguns Soldados Empurravam O Cristão E falavam Bem Esse Já Ofereceu O Incenso Enxotava O Cristão E O Cristão Então Era Mandado Embora Como Se Tivesse Oferecido Incenso Sacrificado Aos Deuses Mas Ele Não Tinha Feito Nada Porque O Soldado Não Estava Nem Um Pouco Disposto A Promover Aquela Perseguição Enfim Havia Casos Assim Também Mas Foi Uma Perseguição Feroz Embora Número 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 Mártires Seja Uma Minoria Mas Isso Ficou Profundamente Marcado Na História Cristã A maioria Dos Santos Da Igreja Católica São Mártires Desses Anos De Perseguição Pessoas Que Foram Martirizadas Foram Mortos Existem Os Atos Dos Mártires Os Livros Do Eusébio Do Cesare Que O Testemunho Dessa Grande Perseguição Essa Perseguição Foi Terminando Aos Poucos Tá bom Terminou Primeiro No Ocidente Os Imperadores Do lado Ocidental Do Império Foram Parando Com Essa Perseguição No Oriente O Galério 311 Promulgou Primeiro Edito De Tolerância E depois O Constantino Com Édito De Milão De 313 Definitivamente Então Pôs Fim A Grande Perseguição Pode Passar Muito Bem A Igreja Das Catacumbas Eu Inclusive Aproveito Para Recomendar Um Romance Histórico Muito Bom Chamado Fabiola Ou A Igreja Das Catacumbas Que Conta A História Da Igreja Nesse Período Embora Seja Um Romance Mas Tem Todo Um Pano De Fundo Histórico Que É Bem Interessante Uma Contextualização Muito Boa Feita Pelo Cardial Weissmann Olha só Inclusive Eu trouxe Aqui Uma Foto Da Cripta 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 Papas Lá Na Catacumba De São Calixto Que Nosso Amigo Rivellino Teve Oportunidade De Visitar Roma Estava Rodeada Por Cerca De 60 Cemitérios E O Cemitério Vem Do Latim Coemiterium Que É Algo Como Dormitório Veja Que Interessante Os Cristãos Desse Período Eles Entendiam A Morte Como Um Sono Continuavam Entendendo Dessa Forma A Doutrina Da Imortalidade Da Alma Que É De Origem Grega Imortalidade Incondicional Da Alma Ainda Não Era Predominante Entre Os Cristãos Tanto É Que Nos Epitá As Expressões Eram Sempre Dorme Em Paz Ou Aqui Repousa E Nunca Enterrar Aqui Está Enterrado Não Aqui Está Repousando O Fulano De Tal Aguardando A Ressurreição Era Assim As Catatumbas Dividem-se Em Corredores Ou Ruas Aposentos Ou Salas E Igrejas Então Acabavam Funcionando Principalmente Nos Momentos De Perseguição Como Lugares De Culto Também Lugares Que Os Cristãos Se Escondiam E Cultuavam A Deus Detalhe Que Essas Catatumbas Estão Fora De Roma Porque Os Romanos Não Aceitavam Dentro do Polmérium O Espaço Sagrado Perímetro Urbano Não Aceitavam Cemitérios Ali Dentro Os Pagãos Normalmente Tinham A Prática Da Cremação Enquanto Que Os Cristãos Devido A Influência Judaica Tinham Mais A Prática Da Inumação Do Enterro Bem Ao Contrário De Nós Que Colocamos Nas Lápides Principalmente O Ano Se Não Der Para Colocar O Dia O Mês O Ano Nós Colocamos Só O Ano Do Nascimento O Ano Da Morte Agora Nas Lápides Dos Primeiros Cristãos Eles Preferiam Colocar O Dia São Raras As Lápides As Inscrições Que Trazem O Ano Agora O Dia Aparece Com Certa regularidade Por Que Porque Eles Buscavam Se Lembrar Daquele Dia Aquele Cristão Aquele Márcio Morreu Para Homenageá-lo E Depois Começaram A cultuar Esses Márcio Esses Santos Bem Mesmo Com o fim Das Perseguições Os Cristãos Continuavam Desejando Serem Enterrados Junto Aos Santos Essa Prática Durou Algum Tempo Depois Caiu Um Desuso E Muitas Muitas Placas Enquanto Eram Usadas Nos Lóculos Para Tapar Os Lóculos Foram Levadas Para As Igrejas E Relíquias Dos Santos Também Foram Levadas Para Não Serem Saqueadas Pelos Bárbaros Certo Pode Avançar Bem Chegamos A Esse Imperador Crucial Na História Do Cristianismo Constantino Constantino Que Filho De Um Tetrata Filho De Constancio Cloro O Que Que Ele Fez Ele Se Achou No Direito De Ser Imperador E Começou Lutar Contra Os Rivais Até Que Depois De Vários E Vários Anos Veio A Ser O Imperador Do Império Bem Quando Ele Estava Indo Combater Um Desses Rivais Que Estava Em Roma Ele Teria Visto Segundo O Eusébio De Cesareia No Livro Vida De Constantino Ele Teria Visto Um Símbolo Um Sinal No Céu Chirô É Importante Lembrarmos Que O Eusébio De Cesareia Estava Mesmo A Serviço Do Constantino Então Ele Exalta O Constantino A Gente Precisa Ter Muita Reserva Em Relação A Relatos Do Eusébio Mas Enfim Segundo Lá O Relato Ele Teria Visto Chirô E A Inscrição Sob Este Signo O Chirô Equivale As Iniciais Do Nome De Cristo Em Grego Então Ele Mandou Os Soldados Pintarem Nos Escudos O Chirô Foi Para Batalha E Venceu Logo Depois Da Batalha Ele Então Promulgou O Édito De Milão Concedeu Tolerância A Os Cristãos E Passou A Promover A Igreja Cristã Porém Não Se Tornou Cristão Note Bem Até O Fim Davido Ele Ostentou O Título De Pontifex Máximus Que Era O Pontifex Máximo Da Religião Pagã Religião Politeísta Dentro do Império Mas A Partir Daí A Igreja Passa Ser Uma Religião Oficial Do Império Até Chegar Ao Ponto De Ser Conte Odose No Final Do Século IV A Religião Oficial Do Império Romano Certo Bem O Conselho de Arles Decretou Excomunhão Para Os Desertores Veja Como Que A Coisa Muda Agora Aquele Cristão Que Deixasse O Exército Poderia Ser Excomungado Ser Recomendado Ao Inferno Excomunhão No Contexto Católico É Nesse Sentido O Indivíduo Que É Cortado Da Comunhão Está Recomendado Ao Inferno Então A Decisão Do Conselho De Arles Veio A Reforçar Essa Aliança Entre A Igreja E Estado No Oriente Explodiu Uma Guerra Civil O Ocidente Agora Estava Sob Controle Do Constantino Mas O Oriente Tinha Dois Imperadores Maximino Daia E Licínio E Licínio Também Teria Tido Um Sonho Uma Revelação E Ele Recebeu Um Hino Que Ele Ensinou Os Soldados Os Soldados Recitaram Que Embora A Posse Dizer Exatamente Que Seja Cristão Assim Como Chirrou Também A Debate Se Esse Símbolo É Exatamente Cristão Porque Ele Se Parece Com Outros Símbolos Pagãos Também Mas O fato É Que O Licínio Após Derrotar O Rival Maximino Daia Ele Também Passou A Tolerar Os Cristãos Então Ele Deve Ter Interpretado Sim Como Uma Revelação De Um Anjo De Deus Do Deus Cristão Bem Mas Logo Depois O Que Que Aconteceu O Licínio Também Não Se Batizou Ele Não Se Declarou Cristão Ele Só Concedeu Tolerância A Igreja Cristã E Logo Depois Estourou A Guerra Civil Entre Ele E O Constantino Disputando Para Quem Seria O Único Imperador Do Império Bem Nesse Contexto O Licínio Promoveu Uma Perseguição Contra Os Cristãos Então Veja A Última Perseguição Generalizada Contra Os Cristãos Foi Aquela De 303 A 313 Mas Ocorreram Perseguições Pontuais Como Essa Do Licínio E Foram Para Guerra Adquirindo Cada Vez Mais Uma Conotação De Guerra Religiosa E O Constantino Antes Mesmo De Finalmente Vencer Ele Promulgou O Primeiro Decreto Dominical Instituindo Dias Solis Como Dia De Guarda Ele Era Um Adorador De Apolo Do Sol Invicto Que Aparece Nesse Detalhe Inclusive Do Arco De Constantino É O Monumento Lá Que Ele Construiu Lá Em Homenagem As Suas Vitórias E O Sol Invicto Aparece Lá Mas Em Todo Caso Ele Estava Protegendo Estava Ali Ao Lado Da Igreja Cristã Pode Passar Muito Bem Então Ele Venceu Em 324 Passou A Ser O Único Imperador Do Império Passou A Promover Cada Vez Mais O Dia Solis O Dia Do Sol E Aquela Divisão Que Eu Havia Falado Três Dias De Guarda Sexta Feira Alguns Guardavam Sexta Feira Outros Sábado E Outros O Domingo Ele Procurou Então Unificar Ele Quis Usar A Igreja Como Elemento De Unificação Do Império De Coesão Do Império Então Ele Passou A Promover Apenas O Domingo Primeiro Dia Da Semana Como Dia De Guarda E Usou O Exército Para Isso Inclusive Para Promover O Dia Solis A Partir Do Exército E Ele Que Promoveu O Primeiro Concílio Ecumênico Da Igreja Que Foi O Conselho De Niceia Inclusive Há relatos De Vários Bispos Chegando Lá Mutilados Sem Mão Sem Braço Porque Haviam Sido Vítimas Da Grande Perseguição De 303 A 313 Depois De Cristo Bem O Conselho De Niceia Pretendeu Promover Um Credo Os Dogmas Que Deveriam Ser Aceitos E Esse Conselho Condenou A Heresia Do Bispo Hário Daí Arianismo O Hário Negava Trindade Para Ele Deus Mesmo Apenas O Pai Ele Negava O Espírito Santo Jesus Apenas O Filho De Deus Não Seria Deus O Arianismo Foi Condenado Depois Como eles Foram Mandados Para O Exílio Os Bispos Arianos Evangelizaram Inclusive Povos Germânicos O Bispo Úfilas Foi Um Desses Quando Alguns Povos Germânicos Depois Invadiram Império Romano Já Eram Cristãos Arianos Mas Tinha A atenção Que Cerca De Três Anos Depois O Constantino Passou A A A Facção Antinicéia Ou Seja Os Bispos Arianos No Leito De Morte Dele Ele Foi Batizado Por Um Bispo Ariano O Eusébio De Nicomédia Certo O fato De Ser Batizado No Leito De Morte Tem Toda Uma Controvérsia Aí Alguns Cristãos De Fato Ficavam Adiando O Batismo Porque O Batismo Era Visto Como Uma Purificação Dos Pecados Então Nada Melhor Você Se Purificar Completamente Antes Da Morte Para Você Ter Plena Certeza De Que Vai Herdar O Reino Dos Céus Enfim Com o Passado Tempo Porém Como Perceberam Que A Mortalidade Infantil Principalmente Na Reta Final Do Império Romano Na Idade Média Devido A Todos Problemas Ali Guerras Enfim Como Passaram A Perceber Que A Mortalidade Infantil Era Muito Alta Estava Crescendo Então Mudaram A Lógica Bem Vamos Batizar Logo Quando Pouco Após O Nascimento Do Bebê Porque Como Ele Pode Morrer A Qualquer Momento É Importante Que Ele Seja Batizado O Quanto Antes Então Essa Passou A Lógica Deles O Paganismo Passou A Ser A Religião Tolerada E Na Verdade Passou A Ser Perseguida Até Com Destruições De Templos Pagãos Certas Imagens De Deusas Que Foram Derretidas Inclusive Teve Até Um Problema De Inflação Nesse Período Que Muitas Moedas De Ouro Passaram A Circular De Tantas Imagens De Deuses De Ouro Que Foram Derretidas E Após A Morte De Constantino Uma Guerra Civil Entre Os Filhos Dele Teve Lá Um Usurpador Pode Passar Bem E Aí Nós Chegamos O Seguinte Nós Temos A Chamada Grande Igreja Cada Vez Mais Favorecida Apoiada Pelo Império Mas Chegamos Aquele Dilema De Um Tempo De Paz E Agora Não Apenas Paz Mas Uma Igreja Que De Algum Modo É Instrumentalizada Pelos É Um Instrumento Político Os Imperadores Contam Com A Instituição Para Impor Sua Autoridade Sobre Todo Império Para Manter A Coesão Do Império E Isso Começa A Trazer Uma Série De Problemas A Qualidade Passou A Ser Sacrificada Pela Grande Igreja Em Favor Da Unidade Da Universal Idade O Termo Católico Tem A Ver Com Isso Universal Independente Da Qualidade Então Todo Aquele Cuidado Que Havia Antes Com A Preparação Do Indivíduo Que Se Convertia Começou A Ser Deixado De Lado Importante Agora Que Igreja Seja Cada Vez Mais Popular E Cada Vez Mais Inclusiva Bem Essa Secularidade E Vida Fácil Acabaram Motivando A Fuga Para O Deserto Então Alguns Cristãos Entenderam O Seguinte Nós Estamos Num Contexto Tão Corrompido Que Temos Que Para O Deserto Ter Uma Vida Com Deus Lá No Deserto Então Surgiram Mosteiros E E E E E Lugares Mais Inacessíveis Lá Do Egito E Depois Esses Mosteiros Se Espalharam Pelo Oriente E Pelo Ocidente Nós Temos Aqui Um Ícone Cópita Que Mostra O Santo Antão E Paulo De Tebas Que Teriam Sido Alguns Desses Primeiros Monges Cristãos Começa A Ver Uma Distinção Que Não É Salutar Que Não É Boa Entre A Vida Religiosa E A Vida Secular Certo Então Aquele Que Quer Realmente Ter Uma Vida Com Deus Uma Vida Realmente Pura Ele Vai Ser Um Religioso Vai Ser Um Padre Vai Ser Um Monge Em Relação Os Demais Os Leigos Podem Viver Uma Vida Mais Ou Menos Relaxadamente Começa A Ver Então Essa Separação A Doutrina Gnóstica E Maniqueísta Influenciou Inconscientemente O Assetismo Do Século IV Aqueles Que Buscavam Uma Vida Longe Dos Prazeres Esses Assetas A Igreja Começou A Retirar Autoridade Exilar Aqueles Que Discordavam Dos Ensinamentos Ortodoxos E Ela Começou Então Se A 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 E Aí Nós Temos O Caso Dos Donatistas Devido A Um Bispo Chamado Donato Do Norte Da África Como Que Ocorreu Esse Cisma Esse Racha Na Igreja Lá No Norte Da África Na Verdade Já Havia Um Precedente Um Indivíduo Chamado Novasciano Na Época Lá Da Perseguição De Décio Ele Defendia Que Aquelas Pessoas Aqueles Bispos Enfim Que Haviam Blasfemado Do Nome De Cristo Que Haviam Sacrificado A Os Deuses Não Deveriam Ser Readmitidos Na Igreja Depois Ou Se Fossem Readmitidos Não Deveriam Ministrar Os Sacramentos Enfim Devido A Traição Eles Eram Chamados De Traditórios Seriam Traidores Por Assim Dizer O Fato De Existir O Novacianismo E o Donatismo Por si Só Já Já São sinais De que O número O volume De pessoas Que Acabaram Renegando A fé Na época Da Perseguição Não Não Um Número Muito Pequeno Foi Um Número Significativo Tanto É Que Isso Gerou Um Problema Na Igreja Depois Alguns Que Defendiam A Grande Igreja Por Assim Dizer A Maior Parte Dos Líderes Defendiam Que Essas Pessoas Poderiam Ser Readmitidas Sem Nenhum Problema E Aqueles Que Tinham Já Reservas Que Eram Contrários Essa Readmissão Desses Cristãos Que Renegaram A Fé Então Essa Readmissão Após A Perseguição Era Questionada Por Estos Olha O Constantino Promoveu A Perseguição Contra Os Donatistas A Perseguição No Sentido De Propriedades Que Foram Tomadas Enfim Os Imperadores Seguintes Continuaram Com Essa Perseguição O Agostinho De Ipona Promoveu Um Concílio Em 411 Mas Ele Não Conseguiu Resolver E Perseguições Intensas Guerras Ali Combate O Norte Da África Quase Mergulhou Numa Guerra Civil Devido Aqueles Que Apoiavam Os Donatistas E Aqueles Que Apoiavam A Igreja Católica Essa Divisão Foi Realmente Muito Brutal Mas Ninguém Conseguiu Exterminar Os Donatistas Eles Só Desapareceram Da História Quando Os Muçulmanos Invadiram O Norte Da África Lá No Século 7 8 Depois De Cristo Tá Bem O Primeiro Marte Cristão Vítima Da Igreja Foi o Prisciliano De Ávila Que Havia Reunido Lá Um Grupo De Fieis Que Foram Considerados Hereges Ele Foi Martirizado Em 385 O Priscilianismo Que Foi Essa Heresia Fundada Por Ele Foi Muito Difundida Lá Na Atual Espanha A Igreja Recorreu Ao Braço Civil Entregou Ele Para O Braço Secular E Ele Foi Então Executado Ele Foi O Primeiro Marte Feito Pela Própria Igreja Que Recorreu Ao Braço Civil Pode Passar Estamos Finalizando Aqui Bem Então Aqui Nós Temos O Sucessor Do Constantino O Filho Dele O Símbolo Que Constantino Teria Visto Aparece No Escudo Desse Guarda Costas Do Constancio II Que é o Chirror E Durante O Reinado Dele Houve a História Do Martinho De Tur Eu sei Que o Culto Dia De São Martinho É Muito Popular Em Portugal E Outros Países Da Europa O Martinho Era um Catecúmeno Que Num Determinado Momento Lutando Debaixo Da Ordem Do General Juliano Que Depois Viria Ser Imperador Sucessor Do Constancio II Então Martinho De Tur Chegou Num Momento Que Ele Falou Olha Não Me É Lícito Permanecer No Exército Eu Sou Soldado De Cristo Então Ele Teria Visto Um Conflito Entre Atividade Militar E O Cristianismo Embora O Império Já Fosse Cristão Então Vejam Esse Conflito De Consciência Atividade Militar Lutar Ou Não Ser Cristão Isso Continuava Sendo Um Problema Para Alguns Cristãos Dentro Do Exército Romano Pode Passar Bem No Ano 378 O Imperador Valente Era o Imperador Ariano E ele Conduziu O Exército Para Tentar Deter A Invasão Dos Bárbaros Visigodos E Nessa Batalha Cerca De Dois Terços Do Exército Romano Foi Destruído Foi Uma Tragédia O Imperador Valente Inclusive Desapareceu O Corpo Dele Nunca Foi Encontrado E Alguns Cristãos Trinitários Vamos dizer Assim Cristãos Católicos Viram Bem Mais uma Vez Aquela Questão Do Castigo De Deus O Imperador Herege Ele Pagou Com a Própria Vida Nessa Batalha A 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 Nessa Questão Aí Mas O Fato É Que Os Visigodos A 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 É É É Recente É Recente Relativamente Né No século XIX Não É Contemporâneo O acontecimento Obviamente Inclusive Detalhe Né Os Bárbaros Destruindo Estátuas Né Será Que isso Nos Lembra Alguma Coisa Né Atual Né Bem Mas Foi um Grande Choque Né Porque Desde 290 Antes De Cristo Que a Cidade De Roma não era invadida, que inimigos não entravam na cidade de Roma. Então, aquilo foi um abalo muito grande, um abalo psicológico muito grande. O que está acontecendo? A cidade eterna foi saqueada e vários pagãos começaram a acusar os cristãos, começaram a falar, bem, estão vendo aí? Quando o Império era pagão, o Império chegou ao auge, na época de Trajano, a extensão territorial máxima do Império. Os imperadores adotaram o cristianismo e agora o Império está em declínio, está sendo tomado pelos bárbaros. Em resposta aos pagãos, o Agostinho de Ipona escreveu a obra monumental A Cidade de Deus, A Cidade de Deus contra os pagãos, refutando, então, essas teses dos pagãos. Bem, pode passar. Bem, nós sabemos, então, que o Império Romano acabou sendo fragmentado, né? Surgiram as nações aí da Europa moderna a partir dessas invasões, essas invasões que foram provocadas pelos Hunos, né? Que invadiram ali os territórios dos povos germânicos e entraram no Império Romano inicialmente buscando refúgio, né? Não entraram com objetivos de destruir o Império Romano. A parte oriental sobreviveu até 1453, o Império Romano do Oriente, que ficaria conhecido como Império Bizantino. Detalhe que Bizâncio, uma antiga colônia grega, né? E o Constantino fundou a Nova Roma, que depois seria chamada de Constantinopla, atual Istambul, na Turquia, né? Uma cidade que já surgiu com a marca do cristianismo, né? Que bem que aquele cristianismo de Constantino, né? Com alguns aspectos ainda confundo, ainda meio pagão, enfim. Mas foi a Nova Roma que ele fundou. Pode passar? Bem, no século V, Salveano de Marcélia, ele então relatou que alguns alguns diziam, né? Que Deus andava descuidado e quase esquecido dos atos humanos, pois nem protege os bons, nem castiga os maus, né? Veja, em meio a todas aquelas tragédias, né? Os bárbaros invadindo Roma, saqueando as igrejas, matando mulheres, escuprando. Então, algumas pessoas diziam, olha, cadê, cadê onde está Deus, né? Ele nem está punindo os maus e nem está protegendo os bons, né? E diziam mais que neste século, os bons são geralmente infelizes e os maus felizes, né? Bem, obviamente o Salveano depois refutou também essa explicação aí, mas não deixa de ser algo também recorrente ao longo da história, né? Há uma crise, há lá o terremoto de Lisboa em 1755, o evento Voltaire, né? Onde está Deus, né? As igrejas estavam abarrotadas de gente, tudo desabou, tudo veio abaixo, enfim, né? Essa acusação aí é recorrente, como vocês podem ver ao longo da história. Bem, pode passar. aqui uma bibliografia, tá? Alguns aí dos livros que eu mais indicaria aí para vocês, que pretendem entender aí o cristianismo primitivo, vários outros livros, né? Recomendo sempre os livros do Peter Brown. Tem o livro também do Paul Venni, que eu usei bastante na minha pesquisa, né? Quando o mundo se tornou, cristão, né? E, enfim, são alguns dos livros aí que nós recomendamos. Eu vou disponibilizar, tá? Esses slides, podem ficar tranquilos, pode passar o Rivelino. Os slides também eu sempre disponibilizo lá no meu blog, tem aí o endereço, tá? Mas eu já mandei para o e-mail do Rivelino, que ele depois pode compartilhar com todos aí também. E aí